Olá, bom dia, bom dia amigos Eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs Dia 21 de novembro de 2024 11 horas e 53 minutos Em Ceilândia, Distrito Federal 28 graus Dia 21 do 11, amigo 21 de novembro É o dia mundial da filosofia Hoje também é comemorado O dia... Na realidade ele faleceu no dia 20 de novembro Mas comemora-se o dia do Zumbi dos Palmares O Zumbi dos Palmares é da época da colonização das capitanias brasileiras Hoje eu estou... Agora o segundo vídeo de Ceilândia Norte No dia 21 Eu estou na Via M3 Nas... Qu... Qu... N... M... 20 Aí pra vocês Mais um vídeo... Mais um vídeo... Qu... N... M... 18 Mais um vídeo das cidades satélites do Distrito Federal Aí pra vocês... Centro de Ceilândia... Centro de Ceilândia, amigo... Ceilândia, Distrito Federal Aí pra vocês... Hoje tá movimentado, quinta-feira... Ontem... Foi feriado... Dia da consciência... Consciência negra... Ceilândia, DF? Aí pra vocês... A capital dos Nordestinos... T-Qu... O N... M... 18 A... O N... O N... O N... Vá curtindo Vá compartilhando aí Com um amigo seu E deixa aquele like Pra fortalecer o canal QNM Ah amigo Eu já fiz um vídeo aqui A pedido E aí eu Vou fazer mais esse pequeno vídeo No centro de Ceilândia Aí pra vocês Vim atrás de uma clínica Oftomológica Pra já ir trocando aí os Os óculos Pra enxergar bem A BR Estou dando uma paradinha aqui Amigos Mais na frente Eu faço um outro vídeo Valeu um abraço Deixando aqui um salve Pra todos Inscritos e não inscritos Mas espero A ajuda de vocês Inscreva-se E deixe seu like Valeu um abraço Fui E não esqueça De assistir os vídeos De Fábio Gomes Na BR Nordesteada Jonas Tá piscando Tá gravando E outros Valeu um abraço Fui Fiquem com Deus Fui